Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estou aqui toda descabelada, né? Acordei agora, só escovei meus dentes, lavei meu rosto e hoje eu vou gravar pra vocês. Agora eu irei passar o meu protetor solar, porque nós vamos a outra cidade, juntamente com os... eu sou o Caleb, juntamente com os Caleb, porque nós iremos ali fazer doação de sangue e eu irei gravar pra vocês, se eu não ficar com vergonha, tá gente? Se não tiver muito fluxo, eu irei gravar, se tiver muita gente, porque eu morro de vergonha, tá bom? Beijos! Eu faço com cada um de vocês, mas sintam-se abraçados e agradeçam-se, e eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar e dar muitas bênçãos para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima! Um beijo com vocês, hein? Beijo, tchau! Menina, que friozinho, né? Então, galerinha, nós acabamos de chegar e nós vamos... Ei, Sil! Ei! Que minha amiga Sil, ali nós iremos doar ali, gente, ó! Um emóis... Emocentro... Ei, galerinha! Dá um tchauzinho aí, gente! Essa galerinha aí toda é voluntária, tá vindo ajudar, fazer boa ação, né, Sil? Filmar aqui um pedacinho... Gente, ali já tá bem... lotadinho, mas a gente vai ficar afastado... Aqui está chovendo muito... Muito, muito... muito, 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 muito... Já tem uma galera ali... Vitória não tá nem um pouco nervosa, gente! Olha como que essa menina está tremendo de medo... Vitória? Vai, Vitória! Vai, Vitória! Fala! Mãe? Mãe! Oi? Vitória! Sil? Tá falhando, Sil? Dá um tchauzinho, Sil! Pessoal, como eu estou gravando, eu achei isso aqui super legal pra quem quiser dar uma medula... E aí eu vou aproveitar e filmar aqui pra vocês os sete passos... Gente, é muito importante! Eu sou inscrita já... E você também pode estar pensando aí nessa proposta, né? Vou colocar aqui os sete passos, o primeiro... Esse aqui você precisa ter idade de 18 a 54 anos, não ter HIV, hepatite e tal, tá tudo bem... Depois... Segundo top... O que vai dar pra... Segundo... Terceiro passo... Tá aqui, gente, pra vocês pensarem com carinho... Vamos agora para o quarto... Quinto passo, que vocês podem estar pensando... Sexto passo... Sexto passo... Sexto... Aqui temos o sétimo passo... Você pode... Você pode estar procurando na sua cidade, no seu estado aqui, ó... É... Isso é o São Mateus... Esse aqui é o irmão de São Mateus... Porém, você pode buscar na sua cidade... Pra vocês que estão fazendo a doação... Nesse mar de amor... A solidariedade... A solidariedade... Não... Não, gente... Nesse mar de amor... E solidariedade... Você é a doação... Olha que legal, gente... Salvar vidas... Meus amores... Olha isso aqui... Acabei de doação... Olha que fofo... Recebemos isso aqui... As orientações... Pós... Recebemos lanchinho... Olha o lanchinho... Vou me deliciar... Galerinha, então aqui está a visão, né... Olha que... Gente... Que verde maravilhoso... Eu sou apaixonada por verde... Aqui, gente... É o hospital... Roberto Silvares... Isso ali é um hospital... Gigante... Eu não vou lá, né, gente... Por causa da pandemia... Eu não irei... Por causa do... Covid... Não posso ir lá... Viu? Aqui é... O pronto de emburgo... Pronto... Socorro... Nath, você colocou o que? Só estou fazendo um negócio aqui para o meu vlog... Ai... Ai, gente... As meninas estão rindo de mim... Eu vou mostrar... Olha o grupo de pessoas... Ei, Fernanda... Dá um oi aí para os meus inscritos... Oi, galera... Tudo bom? Meninas... Essa aqui... Essa aqui é chata... Vitória... Antipática... Silvana... João... Ah, a galerinha está ali, gente... Aí, galera... Vou mostrar para vocês aqui... Nós estamos no... É Móis... É Móis São Mateus... Vou filmar ali para vocês verem... Ali, ó... Gente... O atendimento aqui é maravilhoso... 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 Nós precisamos conscientizar do valor... De uma vida... E às vezes você acha... Que não é nada... Mas é muito importante... E esse vídeo eu quero gravar mais também... Para conscientizar... Eu, hein... Conscientizar você... A começar... A doar... Para você virar um doador... Porque, gente... Nós... A pessoa, quando ele doa ao outro... Ele se sente melhor... Pelo menos eu adoro... Eu gosto muito de ajudar as pessoas... Quando eu posso... Olha que linda a paquinha... Gente... Eu não estou enxergando direito... Doe vida... Doe sangue... Salvar vidas... Salvar vidas... Está no teu sangue... Gente... Olha aqui... Tipo sanguíneo... A mais linda... Então, meus amores... Vamos... Nos conscientizar... E ajudar o próximo... Porque hoje... Pode ser que você nunca venha precisar... Mas eu já precisei... E me ajudou muito... E por isso hoje eu estou aqui... Porque sangue também é vida... Porque, gente... Olha isso aqui... Olha a frase... Gente... Outra coisa... Se quando eu precisei... Ninguém tivesse doado para mim... Será que eu estaria aqui? Eu não... Eu não estaria aqui... Né... E por causa de... A atitude de pessoas... Que foram capazes de... Doar... A que eu estou... Gente... Olha que linda essa frase... O amor... Corre... Nas veias... Simplesmente desapaixonada... E agora... Partindo... De volta... Pra casa... A... Ela... Mas... É... A... É... É... Tchau.